Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática e o nosso tema de hoje é construção de gráficos de função do primeiro grau. Para isso acompanhe o nosso material, façam as suas anotações e posteriormente façam as atividades para aplicar os seus conhecimentos. Então acompanhe comigo o nosso material. Pessoal, na função afim nós sabemos que ela é dada uma função de R em R, chama-se função afim quando existirem dois números reais, que são coeficiente a e b, tal que nós teremos aí uma f de x igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. Então olha só, na aula anterior nós trabalhamos o estudo sobre a função afim a partir dos seus coeficientes. E aí nós trabalhamos o coeficiente angular e o coeficiente linear. E aí nós estamos trazendo hoje é um exemplo de função afim. Então nós temos aí na sua telinha uma f de x igual a 2x mais 1. Quando você faz o comparativo com a generalização da função afim, você vai perceber a presença do coeficiente a e do coeficiente b, que é característica da função afim. Da mesma forma, isso acontece para f de x igual a 4x. Por que, pessoal? Por mais que você não perceba aí o valor do coeficiente b, isso implica dizer que ele é igual a zero, conforme vocês viram na aula anterior. Para a construção do gráfico da função do primeiro grau, nós vamos trabalhar o primeiro exemplo de hoje, para que vocês percebam como se trabalha a função do primeiro grau para a construção de gráfico. Para isso, nós temos dois passos. O primeiro deles é construir uma tabela, onde nós vamos trabalhar o domínio, a imagem e o par ordenado. Achando o par ordenado da função em relação ao intervalo de espaço que vai ser definida por você, nós podemos transferir esses pares ordenados para o plano cartesiano e, assim, traçar a reta da função no plano cartesiano. Então, para isso, nós vamos ver o nosso primeiro caso da função do primeiro grau. Nós temos aí uma f de x igual a 2x mais 1 e aí nós vamos trabalhar na tabela o valor da imagem e aí eu coloquei o intervalo entre 2 positivo e 2 negativo. E aí nós vamos ter, após esses dados, o valor da imagem em relação a esse domínio. Então, olha só. O primeiro passo é substituir o valor do domínio, ou seja, o valor de x, na função. Então, nesse caso, aonde tiver x na função, eu vou substituir para encontrar o valor de y, que é a nossa imagem. Então, acompanhe o material. Nós temos na função f de x, 2x mais 1 e aí nós temos a presença do x, que eu vou substituir por 2. E aí você vai resolver essa expressão e nós vamos encontrar a resolução, que é 5. Por quê? Nós temos ali um produto, 2 vezes 2, e a resposta é 4. E nós temos ainda uma adição, que é 1. Então, nesse caso, 4 mais 1 e é 5. Posteriormente, nós vamos identificar o par ordenado. Então, nesse caso, nós temos o valor de x e o valor de y. E aí nós vamos preencher a tabela, a coluna do par ordenado. E aí nós temos o valor de x, que é 2, e o valor de y, que é 5. Da mesma forma, nós vamos proceder para x igual a 1. E aí nós vamos substituir na generalização, e aí nós vamos ter 2 vezes 1, mais 1. E aí nós temos como imagem o valor igual a 3, que, por sua vez, nós teremos o par ordenado 1 e 3. Agora nós vamos substituir para x igual a 0 na função, e aí nós vamos obter a seguinte expressão, 2 vezes 0, mais 1. E aí nós temos o valor da imagem igual a 1, que, por sua vez, nós temos o par ordenado 0 e 1. Certo? Pessoal, alguma dificuldade até aqui? Vocês já perceberam que nós estamos trabalhando somente a substituição do valor de x na função, e, em seguida, vocês trabalham as operações de uma expressão numérica para se obter o valor absoluto, que, nessa situação, é a nossa imagem. Então, agora nós vamos substituir o valor de x, que é igual a menos 1, na função. E aí nós vamos obter a seguinte expressão, 2 vezes menos 1, entre parênteses, mais 1. E aí, nesse caso do produto, vocês devem observar o jogo de sinal que está intrínseco na expressão. Então, nesse caso, nós temos um número positivo e um número negativo. Mais vezes o menos, nossa resposta será o número negativo, menos. E 2 vezes 1 é 2, então, nossa resposta aí é menos 2, mas, ainda assim, nós temos um número adicionado, que, nesse caso, é 1. Então, ficará menos 2 mais 1, e a nossa imagem será menos 1. Par ordenado, menos 1 e menos 1. Agora, nós vamos substituir o valor de x igual a 2, na função, e aí vamos ter como imagem o menos 3, que, por sua vez, nós teremos aí o par ordenado, menos 2 e menos 3. Agora, pessoal, vocês obtendo os valores do domínio e da imagem, nós temos aí os pares ordenado. Esses pares ordenado, que é a nossa quarta coluna, você vai transferir esses dados para o plano cartesiano. E aí, vocês vão obter a seguinte representação geométrica dessa função. Então, olha só, quando você distribui o par ordenado no plano cartesiano, nós temos aí no primeiro par ordenado 2, e ele corresponde à imagem 5. Então, você vai obter aí a intersecção na reta. Da mesma forma, acontecerá para o par ordenado 1 e 3, 0 e 1, menos 1 e 1, menos 2 e menos 3. Isso pode acontecer para outros intervalos que você colocar para essa função nessa tabela. E aí, vai de acordo com o que você pensar, ou o quantitativo desse intervalo que você quiser. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo? Então, olha só. O nosso exercitando, ele está pedindo que você construa o gráfico da seguinte função dada. Então, nesse caso aí, nós temos um f de x, igual a menos 3x. A primeira coisa é construir a tabela. E aí, nós temos um intervalo no domínio, novamente, de 2 positivo e menos 2, onde nós vamos substituir esses valores na nossa função, que é dada pela variável x. E aí, onde tiver x na nossa função, nós vamos substituir pelos valores dados do domínio e nós encontraremos os valores de y, ou seja, a imagem correspondente a cada ponto em x. Então, no primeiro caso do 2, ficará a seguinte expressão, menos 3 vezes 2. E aí, nós vamos encontrar a imagem, menos 6. Pao ordenado, o 2 em x e o menos 6 em y. Da mesma forma, acontecerá ao substituir o x por 1, que ficará menos 3 vezes 1. Imagem, menos 3. E aí, o nosso pao ordenado, x será 1 e o y menos 3. Agora, nós vamos substituir o x por 0. Então, ficará menos 3 vezes 0. Imagem, 0. E aí, o nosso pao ordenado será 0 em x, 0 em y. Agora, nós vamos trabalhar os números negativos. Menos 3 vezes menos 1. Sinais iguais, repete o sinal. Aliás, nesse caso, você multiplica os sinais. Menos vezes menos é mais. Então, nesse caso, o nosso número ficará, a nossa imagem ficará positiva. Pao ordenado, menos 1 e 3. Agora, nós vamos substituir o x por menos 2. Então, nós teremos aí como imagem o 6 positivo, certo? Pao ordenado, menos 2. Tem um errozinho aí na tabelinha. Conserte no seu caderno. Menos 2 e o 6. Tudo bem? Não esqueça desse errozinho. Agora, nós vamos transferir o nosso pao ordenado para a representação geométrica no plano cartesiano. Daí, vale vocês distribuírem no eixo do x os valores em x desse intervalo, 2 e menos 2. E no eixo do y, o nosso intervalo da imagem que foi trabalhada de menos 6 a 6 positivo. E aí, vale agora ressaltar que você trabalhará o pao ordenado fazendo as suas correspondências. E aí, nós vamos obter a seguinte representação geométrica que é dada na sua telinha aí uma função decrescente, conforme vocês observam aí ao estudar os coeficientes angular e linear. Tudo bem? Pessoal, a nossa aula de hoje foi em relação à construção de gráfico da função do primeiro grau. E aí, vale lembrar que para a construção do gráfico do primeiro grau, vocês devem construir uma tabela com o intervalo do x para encontrar o y. E aí, basta vocês substituir os valores que vocês escolherem para o domínio, para assim vocês obterem a imagem, que por sua vez encontrarão o pao ordenado e apresentarão isso, esses resultados, geometricamente no gráfico. Uma boa aula e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho